Este programa é livre para todos os públicos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito, Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, O que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz é quem é o reino do Senhor Deus. Vai progredindo, vai progredindo. Feliz é quem é o reino do Senhor Deus. Vai progredindo, vai progredindo. Mais uma vez, feliz. Feliz é quem é o reino do Senhor Deus. Vai progredindo, vai progredindo. Feliz é quem é o reino do Senhor Deus. Vai progredindo, vai progredindo. Caros irmãos e irmãs, presentes aqui na Canção Nova, também aqueles que nos acompanham pela TV, pela rádio, pela internet. Antes de iniciarmos nossa meditação da Palavra de Deus, nossa pregação, abra um pouquinho assim as suas mãos. Vamos invocar o Espírito Santo. Afim de que Ele possa, de fato, conduzir este nosso momento de partilha da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos leve a um conhecimento mais profundo da Palavra. A Palavra que é fonte de cura, de libertação. Próprio Jesus disse, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade está na Palavra de Deus. Por isso, diga assim comigo, vem Espírito Santo. Porque eu preciso de Ti. Para compreender melhor a verdade. A verdade acerca da minha vida, da minha família, da minha salvação. Por isso, Espírito Santo, eu abro agora inteiramente o meu coração. A Tua direção, e as Tuas inspirações, para este momento. Vem Espírito Santo. Toque agora a sua mente, sua cabeça, e diga, Vem Espírito Santo. Sobre todos os meus pensamentos, a minha inteligência, as minhas ideias, a minha imaginação, o meu raciocínio, para que eu possa bem entender a Vossa Palavra. Agora toque os seus olhos, e diga, Vem Espírito Santo, e purifica os meus olhos, para que eu tenha visão espiritual, visão de fé, para contemplar, o poder da cruz de Cristo. Toque os seus ouvidos, Vem Espírito Santo, e concedei-me, ouvidos bem atentos, ouvidos de discípulo, para a Vossa Palavra. E por fim, põe a mão no seu coração, e diga, Vem Espírito Santo, sobre cada batida do meu coração, retira agora do meu coração, tudo aquilo, que possa ser impedimento, a semeadura, da Palavra, da Verdade. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ontem, na abertura do acampamento, eu apresentava a cruz, como um sinal, de reconciliação, um sinal que nos reconcilia, com Deus, e ao mesmo tempo, com os irmãos. hoje, a partir do Evangelho, que nós acabamos de ouvir, aonde o Senhor nos faz, este convite, esta proposta, amai os vossos inimigos, e rezai por aqueles, que vos perseguem, quero apresentar, a cruz de Cristo, como um sinal, do amor de Deus. que você, nesta tarde, ao olhar, ao contemplar, a cruz de Cristo, você possa, fazer uma experiência, real, concreta, do amor de Deus. Amém? Começo, então, com uma palavra, de São João Paulo II, ele disse assim, certa vez, somente dele, é que cada um de nós, pode dizer com plena verdade, juntamente com São Paulo, ele me amou, e se entregou por mim. Quando nós olhamos, para a cruz de Cristo, nós podemos dizer, sem medo, Jesus me amou, ele se entregou por mim, ele morreu, pela minha salvação. daí deve partir, diz o Papa, a vossa alegria, mais profunda, daí deve, adivir também, a vossa força, e o vosso ponto de apoio. O nosso ponto de apoio, deve ser este, irmãos e irmãs, a certeza, de que nós, somos amados, por Deus. Diga para quem está do seu lado isso, meu irmão, Deus ama você. Esta é a certeza, que nós devemos ter, quando o nosso olhar, se volta, para a cruz de Cristo. Somos, amados, por Deus. Deus, Ele nos ama, do jeito, que nós somos, com os nossos pecados, com as nossas limitações, com os nossos defeitos, com os nossos defeitos, até mesmo, com os nossos defeitos, mas Ele nos ama, do jeito que nós somos, não para que permaneçamos, do mesmo modo. O amor de Deus, não pode ser, para nós, uma carta branca, para continuarmos, no pecado. Mas, o amor de Deus, precisa ser, para nós, um verdadeiro, convite, a conversão. Quando você olha, para o crucificado, você deve, sentir, esse apelo, no seu coração, a uma conversão, sincera, a uma conversão, verdadeira. Porque na cruz, Jesus, morreu, por cada um de nós, morreu, para pagar, o preço, dos nossos pecados. Ele me amou, Ele se entregou, por mim. Repita comigo isso, Ele me amou, e se entregou, por mim. Este, deve ser, o nosso ponto, de apoio. É na certeza, do amor de Deus, por nós, que nós devemos, caminhar. Nós não devemos, caminhar, mediante, as nossas, carências, apoiados, em nossos pecados, apoiados, em vícios, apoiados, na nossa vida passada. Não devemos, caminhar, a partir do que as pessoas, pensam de nós, ou disseram, sobre nós, sobre palavras, que foram pronunciadas, sobre nós. Mas devemos, caminhar, nesta certeza, eu, sou, amado, por Deus. E isso basta. A certeza, do amor de Deus, deve então, invadir o nosso coração. O amor de Deus, por nós, tem algumas, características, que precisam, ficar gravadas, em nosso coração. Cito aqui, algumas delas. É um amor, incondicional. o que significa isto, padre? Significa, que Deus, não impõe, condições, para nos amar. Como disse, há pouco, nos ama, do jeito, que nós somos. Para nos transformar, naquilo que Ele quer, naquilo que Ele deseja. O Senhor, não espera, nem mesmo, a nossa conversão, para nos amar. nos amar, mas Ele nos ama, assim como somos. É um amor, incondicional, ilimitado. Nós, muitas vezes, amamos as pessoas, por aquilo, que elas podem, nos oferecer. Por aquilo, que elas fazem, por nós. Se nos tratam bem, nós tratamos bem também. Agora, se nos tratam mal, nós tratamos mal. mas a lógica, do Evangelho, e o Evangelho, que ouvimos hoje, é outra. O Senhor, não disse, para nós, apenas, amai, os vossos amigos. Amai, aqueles, que vos fazem o bem. Amai, aqueles, que vos ajudam. Mas, Ele foi além. Ele disse, amai, os vossos, inimigos. amai, aí está o grande desafio. Amar, aqueles, que não nos amam. Aqueles, que feriram o nosso coração, com palavras, com gestos, com obras. E aí, entra também, o perdão. E nós sabemos, o quanto o perdão, é fundamental, dentro de um processo, de cura e de libertação. você veio para este acampamento, com certeza, já recebeu inúmeras orações, já ouviu inúmeras palavras, inspiradas, para a sua vida. Porém, se você permanece, no acampamento, vivendo estes dias, intensos de oração, com o coração, fechado ao perdão, com o coração, cheio de mágoa, de ressentimento, de ódio, de desejo, de vingança, a cura, não acontece. Seja a cura espiritual, ou física, ou interior. O perdão, como muitos ministros, de cura e libertação, nos ensinam, já há muito tempo, ele é, a chave, da nossa cura. Quando eu sou capaz, de dizer, aquele que me feriu, eu te perdoo, aí começa a cura e a libertação, na minha vida. Agora, se eu, não consigo dizer, palavras de perdão, aquele que me machucou, se pelo contrário, eu vou nutrindo ódio, eu vou nutrindo, ressentimento, mágoas, vingança, quando eu vejo, aquela pessoa, que machucou o meu coração, eu mudo até mesmo, de calçada, não quero, encontrar com determinada pessoa, aí, esta falta de perdão, ela vai até mesmo, gerando, outras, doenças, emocionais, e até mesmo, muitas vezes, físicas, na nossa vida. Então, se você quer ter saúde, no corpo, e principalmente, na alma, perdoe, seja capaz, de viver, este ensinamento, do evangelho, de hoje, amai, os vossos inimigos, rezai, por aqueles, que vos perseguem, mas, talvez, você diga, padre, eu não consigo, realmente, perdoar, determinada pessoa, já recebi, oração, já recebi, orientação, para perdoar, mas, eu não consigo, então, ouça o que Jesus diz, rezai, por aqueles, que vos perseguem, isto é, reze, comece, rezando, por quem, feriu o seu coração, comece, oferecer suas orações, a esta pessoa, as eucaristias, que você participa, os terços, que reza, suas orações, sempre coloque, na intenção, dessa pessoa, que te feriu, e na medida, em que você, for rezando, dia, após dia, por esta pessoa, sabe, o que vai acontecer, seu coração, vai se abrir, o amor de Deus, vai fluir nele, e você será capaz, de perdoar, quem te feriu, amém? Então, reze, reze, por aquele, que te feriu, que te machucou, ainda volto, as características, do amor de Deus, é um amor, pessoal, vejam, que graça, quantas pessoas, hoje, vieram a canção nova, estão presentes, aqui no santuário, do Pai das Misericórdias, somos muitos, porém, para Deus, é como se existisse, uma única pessoa, aqui dentro, você, Deus não fala, a multidão, mas no seu amor, Ele fala, a cada pessoa, a cada coração, Deus está falando, com você hoje, o amor de Deus, é imutável, isto é, não muda, o nosso amor humano, ele tem oscilações, tem dia, que nós amamos, com uma alta intensidade, tem dia, que o nosso coração, se fecha, tem dia, que nós estamos alegres, eufóricos, tem dias, que nós já acordamos, tristes, depressivos, desanimados, cansados, ou seja, o nosso humor, muitas vezes, oscila, o nosso amor, também oscila, mas o amor de Deus, não oscila, nem muda, é o mesmo, ontem, hoje e sempre, amém? O amor de Deus, é o mesmo, é o mesmo, ontem, hoje e sempre, tem dúvidas, olhe para a cruz, se você tiver dúvidas, daquilo que o padre, está dizendo nesta tarde, não questione o padre, mas olhe para a cruz de Cristo, sinal, do máximo amor, de Deus por nós, e ainda a última característica, o amor de Deus, ele é fiel, quando nós somos, fiéis, Deus é fiel, mas se por algum motivo, somos infiéis, Deus no seu amor, permanece fiel, a nós, então o Papa, São João Paulo II, com estas palavras, ele nos faz compreender, a beleza, do amor de Deus, e ainda ele diz assim, se por desgraça, deveis encontrar, amarguras, com certeza, você já encontrou, inúmeras, amarguras, na sua vida, amarguras, por conta, da morte, de um ente querido, por conta, de uma depressão, de um problema, com um filho, uma filha, ou no casamento, mas o Senhor, quer transformar, eu ouvi a oração da manhã, que a irmã fazia, e vi como confirmação, desta palavra do Papa, o Senhor, quer transformar, a água, amarga, da nossa vida, numa água nova, numa água doce, o Senhor, quer nos conceder, esta água nova, que é, o seu Espírito, e ainda continua, se você, padecer sofrimentos, experimentar, incompreensões, e o caminho, do discípulo, de Jesus, não é diferente, do caminho, do próprio Jesus, do próprio mestre, é um caminho, de cruz, se alguém, quer ser meu discípulo, disse o Senhor, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, e até cair em pecado, diz o Papa, que o vosso pensamento, se dirija, rapidamente, para aquele, que vos ama sempre, e que com o seu amor, ilimitado, faz vencer, todas as provas, preenche, todos os nossos vazios, perdoa, todos os nossos pecados, e nos impele, com entusiasmo, para um caminho, novamente, seguro, e alegre, vamos aplaudir, essas palavras, do Papa João Paulo II, e diga, para quem está do seu lado, o amor de Deus, por nós, é ilimitado, contemple, este amor, olhando, para a cruz, do Senhor, a cruz, é sinal, do amor de Deus, por nós, a cruz, também, meus irmãos, e minhas irmãs, é um sinal, de vitória, sobre todo o mal, bom, nós estamos, trabalhando, neste acampamento, a oração, de Santo Antônio, que ele escreveu, e deu, a uma mulher, que estava sofrendo, ataques, do inimigo, que estava sendo, duramente, tentada, ele compôs, esta oração, e entregou, para a mulher, e a mulher, começou a rezar, a oração, e alcançou, a vitória, contra as suas tentações, mas também, outros santos, fizeram, a experiência, do poder, da cruz de Cristo, descobriram, na cruz, o amor de Deus, cito aqui, São Bento, São Bento, também ele, compôs, uma oração, de exorcismo, por meio, da cruz de Cristo, a oração, muitos já conhecem, mas eu convido você, a rezar comigo, neste momento, ergue a sua mão direita, e repita comigo, a cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão, meu guia, retira-te, satanás, nunca me aconselhes, coisas vãs, é mal, que tu me ofereces, bebe tu mesmo, dos teus venenos, e São Bento, que compôs esta oração, de exorcismo, pela cruz de Cristo, ele tinha realmente, uma grande confiança, no sinal, da cruz, e certa vez, ouçam bem, essa história, ele estava sendo, perseguido, por alguns, dos seus irmãos, religiosos, e aí, os irmãos, resolveram dar, para ele, uma bebida, envenenada, colocaram, diante, do santo, a bebida, e ele sempre, antes de tomar, alguma refeição, ele fazia, o sinal da cruz, sobre o alimento, ou sobre si mesmo, e naquele dia, então, ele assim, o fez, e quando ele, fez, o sinal da cruz, sobre aquela, bebida, sobre aquela, a taça, onde estava a bebida, o que foi que aconteceu? A taça, se rompeu, vejam, o poder, da cruz, de Cristo, é por isso, que antes, das nossas, refeições, antes de tomar, uma decisão, de dar um passo, importante, na nossa vida, diante de um perigo, eminente, nós sempre, devemos fazer, sobre nós, o sinal, da cruz, de Cristo, quando fazemos, sobre nós, este sinal, estamos, selando, a nossa vida, todo o nosso ser, com a salvação, que vem de Jesus, quando fazemos, este sinal, sobre nós, estamos, também, tomando, sobre o nosso coração, a certeza, de que somos, amados, por Deus, quando fazemos, o sinal, da cruz, sobre nós, todo o mal, cai, por terra, amém? Também, meus irmãos, outros santos, poderíamos aqui, citar, mas cito, rapidamente, São Longuinho, que a tradição, diz, ser, aquele oficial, romano, que estava, aos pés, da cruz, e ele, ali, aos pés, da cruz, depois, da morte, de Jesus, ele, perfurou, o lado, de Jesus, com uma, lança, e o que foi, que aconteceu? Jorrou, sangue, e água, e a tradição, diz, que Longuinho, não, tinha, uma boa visão, mas, naquele momento, ele, recuperou, a sua visão, voltou, a enxergar, então, quando nós, irmãos e irmãs, nos colocamos, diante, da cruz, do Senhor, nós, temos, esta oportunidade, de experimentarmos, a graça, da cura, e a graça, da libertação, amém? Convido, você, a trazer a mão, sobre o seu coração, neste momento, feche um pouquinho, os seus olhos, hoje, nós, queremos, experimentar, diante da cruz, o quanto, nós, somos, amados, pelo Senhor, deixe-se, amar agora, pelo Senhor, deixe-se, abraçar, diz o Papa Francisco, que a cruz, não pode deixar, de expressar, o amor, o serviço, o dom, de si, de si, sem reservas, e ainda, diz o Papa, aquele, que quiser, ver a Jesus, olhe, para a cruz, a cruz, é como um livro, que para conhecer, é preciso, abrir e ler, por meio, da sua oração, agora, vá até o Calvário, contemple, o crucificado, aquele, que se entregou, pela nossa salvação, contemple, o crucificado, deixe-se, banhar, lavar, no sangue, que jorra, da cruz, do sangue, e água, que jorram, do crucificado, os padres, da igreja, compreenderam, este sangue, esta água, como os sacramentos, os sinais, dos sacramentos, o sangue, a eucaristia, a água, o nosso batismo, lava, lava, Senhor, o nosso ser, com este sangue, com esta água, que jorraram, do seu coração, lava, as nossas imundices, quantos de nós, chegamos aqui, sujos espiritualmente, contaminados espiritualmente, contaminados com as coisas do mundo, com as coisas que passam, lava-nos, Senhor, lava-nos com o teu sangue, e concede-nos, a graça, de, experimentarmos, o quanto somos, amados pelo Senhor, o quanto somos, amados, pois se nós, experimentarmos, o seu amor, já não mais seremos, os mesmos, as cadeias, cairão por terra, os pecados, serão destruídos, as enfermidades, todo o mal, cessará em nossa vida, se nós, de fato, experimentarmos, o amor de Deus, vem, Senhor, com o teu amor, nos curar, nos libertar, convido você, a ficar de pé, neste momento, vamos voltar, o nosso olhar, para a cruz de Cristo, eis a cruz do Senhor, sinal, do amor de Deus, escute, essa canção, e por meio dela, faça também, a sua oração, Tenho esperado, este momento, experimente, o amor de Deus, Tenho esperado, que viesses a mim, Tenho esperado, que me fales, Tenho esperado, que estivesses assim, eu sei bem, que tens vivido, sei também, que tens chorado, isso, canta com força, bem bonito, eu sei bem, que tens sofrido, pois permaneço, ao teu lado, estenda suas mãos, para a cruz, declare, ninguém te ama, ninguém te ama, como eu, ninguém, olhe para a cruz, olhe para a cruz, esta é a minha grande prova, ninguém te ama, ninguém te ama, como eu, ninguém te ama, ninguém te ama, como eu, olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo, ninguém te ama, como eu, só você agora, cante com toda a força, ninguém te ama, ninguém te ama, como eu, ninguém, eis a cruz do Senhor, sinal do amor de Deus, olhe para a cruz, esta é a minha grande prova, ninguém te ama, ninguém, não, não, ninguém te ama, como eu, ninguém te ama, como eu, olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo, e diga assim comigo, olhando para a cruz de Cristo, Senhor, Senhor, se queres, se queres, tu podes curar-me, tu podes curar-me, das minhas enfermidades, das minhas enfermidades, libertar-me dos meus pecados, libertar-me dos meus pecados, e conceder-me, e conceder-me, a graça de uma vida nova, a graça de uma vida nova, pelo seu amor, pelo seu amor, eu creio no seu amor por mim, eu creio no seu amor por mim, creio que o seu amor é pessoal, creio que o seu amor é pessoal, Sem limites, imutável, eu creio no seu amor, vai orando neste momento meu irmão, minha irmã, no Espírito, deixando o Espírito de Deus selar todo este momento de cura interior, de libertação pela força do amor de Deus, solta a sua voz, solta a sua voz, reze, reze com fervor, estamos em combate espiritual, o amor de Deus está sendo derramado em abundância em nosso meio, sobre nós, o amor de Deus está levantando aqueles que estão caídos, oprimidos, aqueles que não conseguem de forma alguma perdoar, nesta tarde muitas pessoas que estavam com o coração fechado já, há muito tempo para o perdão, para a reconciliação, estão agora sendo alcançadas pelo amor de Deus, o seu coração está se abrindo para a força curativa, libertadora do perdão, e você, a partir de agora, vai conseguir perdoar todos aqueles que de uma forma ou de outra, feriram o seu coração, pessoas ou aquela pessoa, pode ser que você tenha que perdoar várias pessoas, ou uma pessoa em específico, o amor de Deus agora, vai agindo e vai quebrando o seu coração de pedra, e vai concedendo a você um coração novo, um coração de carne, sim, sangue e água, estão jorrando sobre nós em abundância, e estão agora nos concedendo, graças de cura, graças de libertação, em abundância, contemple, contemple meu irmão, contemple minha irmã, Jesus crucificado, sim, sinal do amor de Deus por nós, ontem nós partilhávamos que a cruz de Jesus, Jesus crucificado, é o abraço do Pai, sobre toda a humanidade, e nós estamos, justamente, providencialmente, no santuário do Pai das misericórdias, olhar para Jesus na cruz, é contemplar este abraço do Pai, o amor de Deus, incansável, por nós, sim, ore, ore por mais um instante, e chore com força, pega seus braços bem alto, e cante, Ninguém te ama como eu, que lindo, ninguém, ninguém te ama como eu, olhe, olhe para a cruz, esta, essa é a minha grande prova, olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz, ninguém te ama como eu, quero terminar esta pregação ainda, contando um segredo pessoal do Papa Francisco, preste atenção, não se distraia, contando um segredo pessoal do Papa Francisco, que ele revelou certa vez, ele disse, que sempre antes de dormir, ele olha para a cruz, uma cruz que ele tem, bem na frente da sua cama, ele olha para a cruz, e recita, algumas orações, a primeira, Senhor, se queres, podes purificar-me, esta deve ser a nossa oração, sempre aos pés da cruz, diante da cruz, Senhor, se queres, podes purificar-me, e ele diz assim, e rezo cinco vezes o Pai Nosso, um para cada chaga de Jesus, as chagas que são sinais do amor de Deus, porque Jesus nos purificou com as suas chagas, e ainda ele diz, mas se eu o faço, também vós o podeis fazer em casa, dizendo, Senhor, se queres, podes purificar-me, e pensando nas chagas de Jesus, recitai, um Pai Nosso, para cada uma delas, e termina o Papa, e Jesus, ouve-nos sempre, tenha certeza, que todas as orações, que estamos fazendo, neste final de semana, diante da cruz do Senhor, não serão em vão, porque Jesus, nos ouve sempre, quando nos colocamos, diante da sua cruz, amém irmãos? e vamos dizer assim, Senhor, Senhor, se queres, se queres, podes purificar-me, podes purificar-me, amém, 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 Legenda por Sônia Ruberti